Alegre que bem-vindos a mais um podcast, talvez, não sei o que isso aqui vai virar, mas estamos aqui com o classificado da América Latina, da América do Sul, nosso querido judeu Yu-Gi-Oh! E o seu parceiro de time, Rafael Raichonius, e comigo está Thomas Jefferson Gomes Brasileiro, se apresentem aí, rapaziada, vamos falar um pouquinho do jogo, de como foi, resumir mais uma vez como foi a experiência de vocês, falar sobre expectativas para o futuro e xingar o jogo bastante, como é de costume, menos o Raich, porque agora não pode mais. Inscreva-se no meu canal aí, judeu Yu-Gi-Oh! Eu fiz um vídeo contando a minha experiência aí no Mundial, quem quiser assistir, assiste lá, porque ficou um vídeo bem maneirinho. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Rafael Raich, do canal Raichu Yu-Gi-Oh! E, é, se você puder seguir meu canal, rumo aos 10k, e principalmente assistir o vídeo que eu fiz em parceria com a Konami, que é importantinho pra mim. Nós! Não, com certeza. Eu, inclusive, eu acho que, assim, pessoalmente, como futuro competidor do Mundial, tem o total desareclamação, isso basta tudo pra fazer. Eu acho que o jogo é perfeito. E, Konami, você faz um trabalho muito bom com o jogo. Que fique bem claro que eu tenho que babar ovo do Beowlinx, tá? Ah, e fala aí, galera. Eu soltei e, enquanto alguém não morrer de inanição, isso não vai acabar. Mas que continue aí, porque a gente tem poucos mortos no Brasil. E aí, Konami! Bom, rapaziada. Primeira coisa de tudo, eu imagino que deva ter sido a primeira experiência de vocês nesse tipo de torneio, nesse tipo de campeonato. Quem quiser conferir a experiência deles de maneira mais incisiva, mais dinâmica, tem no canal dos dois, né? Rafael Raich e no canal do nosso querido Judeu Yu-Gi-Oh! Mas, de maneira bem sucinta, o que vocês sentiram? Como foi passar por isso? Acho que foi uma... Pra mim, pessoalmente, foi um misto muito grande de sentimento. Porque, assim, foi uma experiência absolutamente miserável, mas com certeza que foi. Nossa, eu acho que eu nunca fui tão miserável na minha vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, eu achei fácil. Então, assim... É um misto muito grande de sentimento. Porque eu... Beleza, por dois dias eu ali falei, pô, mano, que merda. Mas um dia eu fiquei lá de boa de férias, mano, enquanto eu vi o pessoal se matando e rindo. Ah, otário. Não tá classificado ainda. Eu, que sou um ser humano um pouco melhor do que o judeu, eu já tinha jogado o qualificatório do Duel Links, mas isso há muito tempo, né? Porque o metagame era do Silva ainda, isso faz anos e anos. Eu já tinha uma experiênciazinha de como é que era. Eu não tinha levado tão a sério aquele metagame do Silva no Duel Links, quando eu levei dessa vez. E não vou mentir pra você que facilitou bastante o judeu abrir 57 mil pontos, porque me permitiu parar de jogar. Só que eu tava completamente pronto pra jogar mais um dia inteiro, se precisasse. Eu estagnei ali nos 28 mil pontos, mais ou menos, mas dava pra jogar mais, com certeza. Só que é uma sensação absolutamente miserável, como o judeu muito bem disse. Você começa a questionar suas decisões de vida pra chegar até ali. Mano, pra mim foi muito bizarro. Porque, tipo, eu perdi... Teve um ponto que eu perdi totalmente a noção de tempo, tá ligado? Porque o primeiro dia eu joguei uma quantidade obscena de hora. O segundo dia eu joguei mais horas ainda. Então, quando, tipo, o segundo dia meio que tava acabando... Na real, é tão complicado falar a questão de dia. Porque eu não separei as minhas sessões de grind em dia. Porque foi, tipo, tudo meio que só foi indo. Então, quando acabou o meu maior grind, que foi, tipo... Que começou sexta-feira, tipo, 5 da tarde. E foi até sábado, 1 da tarde. Eu já não tinha mais noção de que dia era, quanto tempo que faltava. Eu falava, beleza, mano. Ainda tem o quê? Mais uma hora. Mas, tipo, um dia. Deu olhar, não, ainda tem dois dias. Caralho, mano. Que porra é essa? Eu acho que seria legal também, além de tudo isso, você dizer por que precisa disso. Qual é o objetivo? Eu sei que a grande maioria que tá assistindo a gente, ouvindo a gente aqui, já deve saber, obviamente. Mas, né, contextualizar pra deixar só marcado. Eu acho que pode ser interessante. Por que que é miserável? E por que que vocês tiveram que jogar tantas horas nesse começo? Por que que é necessário isso pra tentar conseguir chegar lá? A parada aqui não necessariamente precisa ser no começo. Tipo, você precisa jogar muito, ininterruptamente. E o mais interessante no começo, isso foi uma estratégia que o Zeta passou pra gente, é que a galera que começa jogando não necessariamente é uma galera tão boa assim. É uma galera que só quer, tipo, curtir o evento, ver como é que é e tal. Então é uma galera que você consegue farmar um pouquinho mais de ponto no começo. É por isso que é importante você começar o mais cedo possível. Tipo, logo que abri o evento, você tem que estar em casa jogando igual um piciado. Mas o importante mesmo, na verdade, não é o horário que você joga, é a quantidade de pontos que você faz. Só que quanto mais horas você jogar, mais chance de fazer essa boa pontuação, no caso, 57 mil pontos, pra você conseguir sua posição. É, mas eu acho que assim, eu acho que é válido a gente explicar pro pessoal que tá assistindo aí de casa, o pessoal que tá ouvindo, como que funciona a classificatória, porque eu imagino que muita gente talvez não saiba 100% como que funciona. Então, pra quem não tá ligado, é no mesmo formato da KC Cup e do Duolinks. Então, basicamente, a partir da sexta-feira, uma hora da manhã, então, tipo, começo de sexta-feira meia-noite, sexta-feira uma hora da manhã, eles abrem, basicamente, essa ranqueada, e você tem 72 horas pra jogar, igual um cracudo, igual um viciado, o máximo possível, e no final, a pessoa que tiver mais pontos da América Latina, assim como a pessoa que tiver mais pontos da Ásia, a pessoa que tiver mais pontos, as duas que tiveram mais pontos da Europa, as duas que tiveram mais pontos da América do Norte, e as duas que tiveram mais pontos do Japão, ganha a vaga mundial. Então, é uma quantidade insana de jogo que você tem que colocar, porque você quer ficar em primeiro lugar nos pontos, né, e vai estar todo mundo jogando igual um viciado durante todas as 72 horas, né, e é muita pouca vaga, então você tem que se dedicar muito tempo pra isso. A impressão que eu tenho é que, tipo assim, é que é como se fosse... Não é exatamente, porque eu não tenho a experiência, vocês dois, inclusive, jogam o card game físico e podem me dizer um pouco melhor, mas é como se fosse num formato diferente, né, no melhor de um, um torneio físico, vamos dizer assim, que não acaba, que os rounds, basicamente, não acabam, e vai fazendo essa acumulativa de pontos, sabe? Por que eu tô fazendo esse paralelo? Porque, principalmente falando do formato que a gente tá... que a gente jogou essa classificatória, era um formato com jogos muito grindados. Obviamente tinha o melhor deck, que é o Tier Lament, lá e tal, e os... Aqueles que tentavam atacar ele, tentavam, é... tirar sua lasquinha ali e ganhar dele na base das techs. Eu queria ouvir de vocês, se, tipo assim, foi... Vocês sentiram que os jogos estavam sobre o controle de vocês. Uma crítica muito grande que se faz ao formato MD1 é que não tem muito que você se preparar. Você meio que tem que abraçar o mundo e se preparar da melhor forma possível pra aquilo que você espera jogar contra. Vocês dois se sentiram que os jogos estavam sob o controle de vocês? Ou muitas das vezes vocês estavam na mão do RNG e da sorte? Eu acho que é assim. Eu acho que a experiência minha, do Reich, um pouquinho diferente. Porque o Reich, ele... Ele não chegou na mesma faixa de ponto do que eu. E quando você tá numa faixa de ponto que é maior, você consegue se preparar muito melhor pros decks do que... E consegue se preparar muito mais pras situações que tá acontecendo. Então, eu tinha um plano muito claro que eu já tinha montado na quinta-feira desse torneio, que eu basicamente deixei cinco decks prontos pra cada situação potencial que eu achava que podia acontecer lá nas mesas altas. Então, eu falei, pô, mano, se eu tiver um deck... Se eu tiver muito tiro, eu quero ter um tiro focado pra Mirror Match e eu também quero ter, sei lá, um deck tipo Flander se o tiro tiver muito focado pra ganhar Mirror, que é o que muita gente tava usando. Tinha muita gente jogando com... com o tiro, com Great Keeper Strap, Reaper, esses caralho tudo aí pra tentar ganhar Mirror. Aí, se você é de Flanderismo, o deck do cara tava meio que inútil. E, ao mesmo tempo, eu queria também ter decks pra outras situações. Eu tinha um deck montado porque era o Naturia, por exemplo, pra ganhar caso todo mundo na mesa alta tivesse, sei lá, Jesus Sister e Flander de deck estranho. Então, assim, eu acho que eu senti que muita coisa tava meio controle porque, primeiro, eu acho que a Mirror de Tiro é uma Mirror que acaba... Ela não era tão boa quanto era no TCG, mas ainda assim é uma Mirror que é boa. E caso você sinta que o pessoal tá meio que fugindo disso, você pode trocar de deck. É uma coisa que eu acho que é bem interessante que também é muito sobre o seu controle. Nessa vibe, é... Eu tenho uma outra visão um pouquinho diferente. Vou falar, vou falar. Eu acho que o Master Dual... O formato ser MD1 já é um... O Yu-Gi-Oh! já tem um RNG intrínseco que acontece. Beleza, isso no TCG é melhor de 3. Dá uma mitigada nisso o fato de ser melhor de 3. Só que ainda tem vários jogos que você vai perder porque acontece. No Master Dual, isso é potencializado pelo fato do jogo ser melhor de 1. Apesar de a gente estar num formato onde, teoricamente, tem mais escolhas e mais chances do melhor jogador ganhar do que o normal, que é o formato do Tier, você ainda vai perder muitos jogos porque, assim, uma das habilidades mais importantes que você tem pra esse tipo de competição é você saber desligar seu cérebro e falar, tá tudo bem. Eu perdi essa aqui por azar, vida que segue, vamos pra próxima. E uma das coisas que o Judeu fez e que mais me pegou, eu falei, caralho, que da hora, maneiro, é a mentalidade dele de tipo, putz, eu dei um azar aqui, perdi um jogo por variância negativa, tudo bem, vamos pro próximo. Se a variância tá negativa agora, ela vai virar positiva ao nosso favor em algum momento e a gente vai jogar até lá. E assim que ele chegou nos 57k muito rápido. Porque uma coisa, tipo, quando você é um bom jogador, a sua win rate naturalmente já é muito alta. E eu senti que a nossa win rate tava muito alta. Eu acho que a minha principalmente tá tipo, alta pra caralho, porque teve situação que eu ia lá e ganhava 17 jogos de 20. E beleza, acontece a situação que vai dar azar, acontece a situação que você vai dar azar, só que eu acho que uma vantagem desse formato que você joga por muitas horas é que quando você tem um número muito maior de coisas acontecendo, a matemática tá sempre a seu favor, tá ligado? Então, tipo, podia acontecer de eu dar azar e perder 100 jogos conseguidos por azar, mas você vê que eventualmente a matemática virar e a minha win rate ia continuar sendo boa o suficiente pra eu continuar subindo, subindo, subindo. Eventualmente, eu ia dar sorte e fazer uma win rate absurdamente algo que aconteceu várias vezes. A parada que eu gostaria de puxar um pouquinho aqui é o seguinte, pelo que você fala e não sei se dá pra comparar, mas eu queria entender um pouquinho, né? Por exemplo, como é que é feito o pareamento quando você tá jogando? Lá no começo, por exemplo, você tá com, sei lá, 10 mil pontos, 20 mil pontos, 30 mil pontos, você vai jogando contra os jogadores na tua mesma faixa de pontuação. Os jogadores que você enfrenta é do mundo inteiro ou é só da região? E além disso, outra parada com essa questão de mudar de deck que você falou, parece simples, do jeito que você falou, faz sentido, eu tô enfrentando determinada quantidade de decks aqui, eu posso mudar um deck pra poder adaptar com o que os outros estão jogando naquele momento. Mas como que eu escolho isso? Porque, por exemplo, se eu tô na ranqueada e é óbvio que não tem comparação, mas passando um paralelo idiota pra simplificar o argumento. Se eu tô na ranqueada, eu tô lá sem Backward Removal, por exemplo, eu tomei uma Fluid Gate, eu, puta que pariu, eu boto o Backward Removal no meu deck. Aí na próxima partida eu peguei um deck de combo, puta que pariu, eu vou tirar o Backward Removal de novo, tá ligado? Eu não sei se é tão preto no branco desse jeito, mas qual é o critério usado, né? Tipo, eu peguei uma incidência de jogo X e aí eu vou trocar meu deck por causa disso, ou eu fiz uma rodagem e já peguei meio que os jogadores daquela faixa, então eu sei mais ou menos o que eles tão jogando e vou usar um deck de acordo pro counter daquilo. Como é que é essa parada? Deixa eu responder uma de cada vez que eu tenho TDAH então fica um pouquinho complicado, mas vamos lá. Primeiro, como que funciona o pariamento? Esse negócio você falou mesmo, então você vai pegar o pessoal na sua mesma faixa de ponto. Só que você não pega o pessoal da sua região, você pega o pessoal do mundo inteiro. Tanto que aconteceu várias vezes na Dorit Cup de um, por exemplo, eu ia contra o Josh Schmidt. inclusive na live dele, inclusive amassei ele pelo menos umas três vezes. Fudeu o score do cara. Eu tirei, eu acho que se eu não me engano, a gente jogou quatro vezes e ficou 3x1 pra mim contra o Josh Schmidt. Pra vocês terem uma noção. É o guarde no Mundial. É, aham. Então, você joga contra o pessoal do mundo inteiro, o que eu achei que é uma experiência muito legal, porque eu também joguei contra o Raymond Dye, que também se classificou, também joguei na live dele, a gente jogou acho que duas vezes com um a um. Então foi uma experiência que foi muito divertida de fazer por causa disso, porque você joga contra uma quantidade de player muito boa. Então, quando você joga uma... Você percebe que os caras são muito batatinha. Os caras na... O jogador médio Master Duo é muito ruim. É muito ruim. Mas eu sentia que quando a gente tava lá na mesa alta jogando, os caras eram tudo bons. Então, geralmente no Master Duo eu vejo, falo assim, pô, mano, é só o cara errar o negocinho aqui que eu ganho. Aí eu esperava o cara errar e o cara não errava, porque o cara sabia o que tava acontecendo. O cara jogava, sabe? O que eu achei que foi uma coisa muito maneira de acontecer. E sobre o negócio dos decks, eu acho que é um negócio que é muito mais no feeling, tá ligado? Porque, obviamente, você não pode montar um deck porque o maior medo é assim. O maior medo é eu vou te trocar com um deck que não ganha do tier. Então, o negócio é não monte um deck que não ganha do tier. Então, eu acho que todo deck que eu montei, ele... Se eu... Tipo, eu montei basicamente três decks que eu usei. Eu usei o tier focado na Mirror, eu usei o Flander que era meio que terrorista, que era literalmente pra ganhar de tier que tava muito focado nesse Hyrule aí. E também o Natura Runic que ele é um pouquinho pior contra o tier. Só que assim, eu acho que todos esses decks conseguem ganhar de basicamente qualquer deck que você coloca ele na frente de contra pra jogar. O Natura Runic, por exemplo, ele é um pouquinho pior contra o tier, mas eu coloquei tech suficiente no deck, por exemplo, o Ivly, que quando eu começo, quando eu jogo contra o tier eu consigo ganhar. E eu ganhei bastante tiro com o Natura Runic mesmo eu falando assim, pô, mano, eu tô com um feeling aqui que o meta tá mudando muito pra Exocister e pra Flander e pra Sprite e eu tô colocando o Natura Runic aqui. Só que aí eu pegava uns tir e eu ainda ganhava, porque o deck ainda não é muito competente nisso, sabe? Então, é que... Uma outra coisa importante de citar é que a maior parte da galera que tava jogando esse evento, a galera mais competitiva, alterou o nick dele pra player e colocou o mascote mais padrão possível, porque aí você não conseguia distinguir quem era quem. Não é como se você caísse, você sabia que era o Joshua Schmidt. A gente descobria que o judeu tava jogando contra o Joshua Schmidt porque 10 minutos depois na live do Joshua Schmidt caía ali um cara fazendo as mesmas plays que o judeu, por exemplo. Só que era tudo player, player, player. Então, não tinha isso de você, ah, vou jogar contra o Joshua Schmidt e ele tá jogando de Sprite agora. Era bastante no feeling. É que também tinha... O Joshua Schmidt não tinha um pouquinho de diferença porque chegou num nível que a gente tava em mesa tão alta que você conseguia perceber que se o cara, por exemplo, o Joshua Schmidt era o único cara que era player, o nick dele, foda andarilho, só que o patch dele era do Sprite Blue. Então, quando eu ouvia um cara com Sprite Blue e falava, caralho, mano, provavelmente é o Joshua. E daí era realmente o Joshua, tá ligado? Então, era o negócio que você conseguia descobrir quem era só pelo patch que o cara tá fazendo de frente de todo o resto. Entendi, interessante, interessante. Então, tipo assim, vocês diriam que começa bastante... É interessante essa dinâmica, né? Começa bastante Chaos, Varzia, porém, como o nível dos jogadores como um todo é menor, você consegue se farmar uma quantidade de pontos mais interessante. E aí, conforme vai afunilando, a gente vai subindo a quantidade de pontos, também não sai tantas coisas do controle, porque você vai começando a encontrar o mesmo grupo de players ali e cria-se um ambiente entre grandes aspas de um metacal, pode-se dizer. É, sim, exatamente. E eu acho que, assim, o pessoal fala que o tier tem problema. Ah, o tier, ele brica, o tier não sei o quê, mas eu não acho que o deck... Cara, na minha experiência, tipo, ah, o deck brica de vez em quando, mas todo deck brica de vez em quando, sabe? E é só você esperar que a variação vai estar solada se o deck estiver bem montado, eventualmente, a teoria vai se aplicar, sabe? Não dá pra falar que alguém teve sorte num evento de 300 rodadas, tá ligado? É, eu acho que... Tem que falar que foi sorte. E isso é, talvez, a melhor defesa que você possa fazer a esse formato do Master Duel é essa, de que se o formato é tão ruim assim, por que só cara bom se classificou? Não é só cara sem vida, por que, porra, sem vida tinha vários, por que que entre os sem vida quem passou foi o Joshua, o judeu, o Raymond Dye? Vocês escolheram perder a vida de vocês nesse final de semana. Vocês escolheram sacrificar a vida. O Ex-Karibur! O próprio Tasco, ele postou em algum momento ali da List Cup, não sei se foi ele ou se foi outra pessoa, ele tava com uma winrate de 85%, cara. Eu acho que ele tava na margem dos 20, 30k de ponto já no primeiro, metade inicial do segundo dia, não vou lembrar. Mas ele tava com uma winrate de 85%, cara. E realmente, você ser constante dessa forma, não é só, tipo assim, com bem e ganhei, tá ligado? Porque eu faço muito essa brincadeira no meu canal, né? Eu tenho que fazer essa retratação pública, né? Eu falo que é sobre... que esse evento ele é muito sobre você perder a vida e tal, e entregar tudo de você ali, e simplesmente ter grandes aspas sorte. Mas se você analisa de maneira objetiva, não é assim que funciona. Um cast que o T gravou com o Gui Cardoso, por exemplo, ele é muito interessante porque ele aborda um ponto e eu queria que vocês comentassem também se isso aconteceu com vocês. Não é sobre... O Judeu já deu uma introduçãozinha sobre esse assunto, na verdade, né? Não é sobre exatamente você ter o maior volume de jogos possível, mas é sobre você ter esse winrate muito grande, certo? Quanto maior o seu winrate, menos você precisa se matar pra jogar. Eu concordo com isso até certo ponto, porque assim, você precisa jogar muito jogo ainda. Eu não falaria que não é sobre volume de jogo, porque, por exemplo, o Paulo, ele jogou, e ele falou, pô, mano, eu comecei a jogar na sexta-feira, tipo, meio-dia. Nesse ponto, ele já tinha perdido, tipo, o quê? 11 horas de grind enquanto o pessoal tava jogando pra caralho, e daí ele vai lá e foi dormir mais 8 horas depois. Então, não é tão simples quanto falar, não é só, não é toda quantidade de jogo jogado, mano. porque você tem que jogar uma quantidade muito... Não, eu acho que eu me expressei errado. Tipo assim, é que não é que dependa somente disso, é isso que eu quis dizer, entendeu? Ah, não, sim, sim, sim. É isso que eu quis dizer, caralho. Eu tô falando que não precisa jogar muito, lógico que precisa jogar muito, pô. Eu vou chegar aí, mas, obviamente, você ter uma winrate muito alta ajuda muito, porque, por exemplo, eu tive uma winrate tão alta, mas tão alta, que chegou num ponto que eu não precisei jogar as últimas, tipo, 18 horas do negócio, porque quando chegou no domingo, eu tava com 57 mil pontos e o cara que tava em segundo tava com, tipo, 30 mil. Era uma diferença que era muito difícil do cara conseguir passar. Então, é uma combinação das coisas. Você precisa ter uma winrate muito alta pra você poder, pelo menos, parar de jogar e você ficar na posição confortável. Mas não é só, tipo, ah, mano, é só sobre winrate ou só sobre quantidade de horas jogadas. É uma mistura dos dois. Mas, tipo, se você jogar por muitas horas, você tem um winrate melhor, você consegue, um winrate pior, você consegue se valorizar, sabe? E, além disso, vale citar que o cara que ganhou a qualificatória do Japão, ele jogou o YCSJ que teve na sexta, ou no sábado, sei lá. Então, assim, existem sim casos da pessoa que não jogou um dia inteiro e ganhou. Mas você não pode tomar exceção pela regra, sabe? O judeu, ele não jogou o último dia. Esse cara não jogou o primeiro dia. mas não toma exceção pela regra, sabe? Então, porque, por exemplo, o Josh Schmidt, o Josh Schmidt também dava um winrate alta pra caralho, mas ele teve que jogar basicamente, eu acho que, ele jogou 64 horas no total. É desumano mesmo, é sinistro, cara. Mas é foda, né? Porque, realmente, é uma junção dos dois. E aí, por exemplo, o judeu conseguiu ficar confortável em determinado ponto, porque, na prática, fazia mais sentido pra ele não jogar do que jogar. e, beleza, o cara tava embalado, mano. Ele podia dar um tiro pro alto e ele acertar três andorinhas com a mesma bala. Mas, ele tem chance de você perder pontos, né? Então, pra não arriscar isso, tava tão longe que foi melhor parar de jogar. Tem toda a questão de mérito ali. E aí, claro, tem a questão da variância que, obviamente, quanto mais joga você joga e você é um bom jogador e, de alguma forma, aquele formato põe alguma coisa na tua mão como era esse, você consegue realmente ir bem e é como se fosse um regional, né? O regional, acho que você joga ali só oito, você joga uma quantidade de rodadas, mas ganha nos pontos corridos, né? Vai somando os pontos e tal. Só que aqui é um regional de um fim de semana inteiro, de muitos e muitos jogos. Você precisa ser consistente, óbvio, mas sem o volume não dá. Por quê? Porque as outras pessoas tem a mesma quantidade de dias que você e elas não vão parar pra jogar só oito horas por dia e tentar fazer um e-rate bom. Então, a parada é essa, né? Porque você sempre tá sendo pressionado a continuar jogando porque tem outra pessoa que pode estar jogando mais que você, porra. Se ela é boa também, é um bom jogador e se o e-rate dele tá bom também ou pode estar igual o teu, se ele jogou a mais horas que você e você estiver o mesmo e-rate, ele vai estar na frente. Então, essa é a parada, né? Você sempre é empurrado a jogar mais. Você é obrigado, praticamente, no começo, principalmente por causa disso. Então, assim, é meio que um processo de retroalimentação. Você é obrigado a jogar mais pra poder ter um e-rate melhor, pra poder competir com as pessoas da tua região que são bons jogadores também. Não é só você que tá jogando, tá ligado? Você é obrigado a isso, praticamente. Claro que tem exceções como o judeu e falou, mas coitado do Josh, mano, o cara ficou também. Enfim, tem essas peculiaridades. O ponto é, é ruim. Eu acho, pelo menos. Mas também, eu acho que o Josh tem um pouquinho de culpa por ele sofrer tanto. Porque teve um ponto que ele chegou em 59 mil e ele falou, mano, vou continuar jogando. Eu acho que tem mais... Vou ficar entre os primeiros. É, tem uma estratégia muito grande nesse sentido. Mas não é uma questão só de ego. Eu acho que, nesse caso, vale a pena citar que a qualificatória da Europa foi a mais difícil. apesar de no resultado final você ver que o cara que ganhou, ele sentou nos 58 mil, você ia ver lá que tinha vários momentos de tipo, três pessoas entre os 56, 50 mil com várias horas sobrando. Aí você vai falar, pô, cara, não vale a pena jogar. Eu acho que na posição, se o judeu tivesse entrado na posição do Joshua de, pô, tem muita gente no seu cangote, a gente ia começar a repensar nossa estratégia se vale a pena não jogar ou não. Se vale a pena jogar ou não. Porque 59 mil é bom, mas pro contexto da Europa não é bom o bastante, por mais que no final tivesse sido. A margem entre o primeiro e o segundo colocado não foi muito grande, né? Foi uns 3 mil pontos, eu acho. Não, entre o primeiro e o segundo da Europa não foi mil pontos, cara. Caralho, velho, que simples. Entre o segundo e terceiro, no caso, que são os caras que se classificam. Ah, sim. Primeiro e segundo que se classificam, mas é, a margem não caiu de mil pontos, cara, é bizarro. Beleza que o Joshua, ele vai levar o Quantel pro Mundial, mas enfim, então o Quantel foi o cara que ficou em terceiro. Então no final das contas não importou, mas... Certo. Bom, então, aí pra esse Mundial a gente teve essa, pra essa classificatória, na verdade, a gente teve essa tônica que a Konami colocou no ar, de que você vai fazer o grind pras classificatórias na Duelist Cup, como todo mundo sempre fez em todas as Duelist Cups, só que pra esse caso, né, obviamente lá, o primeiro classifica, mas você pode levar uma galera. E isso abre o precedente pra rolar a parada que rolou com vocês e que muitas outras pessoas fizeram também, né. Aqui eu vi que o Gui tinha falado, por exemplo, que tava jogando ele, o Mix e o Paulo, por exemplo, tava fazendo um grupo e combinando as questões pra saber como é que ia fazer, como é que ia abordar da melhor forma e tal, e no final das contas, se um deles passasse, ele levava os outros, tá ligado? E aí vocês fizeram isso também, né, vocês dois, plus Zeta. Como é que vocês acharam essa dinâmica e tal e qual foi a combinação, tem alguma estratégia, tipo, eu vou pra essa vertente, você vai pra aquela outra ou todo mundo vai de tia aqui no começo, vamos jogando porque a gente é melhor do que a grande maioria da galera aqui, muito provavelmente, e teve alguma questão de estratégia nesse sentido e como foi combinar antes de começar a jogar? Não sei se teve demarcação de horário, tipo, eu jogo um tal determinado hora e você preenche esse outro horário aqui ou foi todo mundo gringando ao mesmo tempo e for, isso o máximo que der é e vamos. Joga e joga. Porque a gente, tipo, a gente não... Não permite, o formato não permite você escolher não jogar. É, exato, a gente teve algumas coisas que a gente combinou antes, tanto que a gente, eu e o Zeta, a gente montou deck junto, que a gente até chegou a mandar lá, a gente fez um grupo no WhatsApp e a gente fez esse tipo de coisa, porque o Zeta, ele é meio que... Eu só peguei a daquilice e confiei. É, o Zeta, ele é meio que o mestre nesse tipo de classificatória, então, o Zeta era o head coach de todo o esquema. Então, eu, pelo menos, eu pedi aconselho pro Zeta do que fazer basicamente o tempo inteiro. Tipo assim, Zeta, agora eu paro de jogar, agora eu vou dormir, o que eu faço? E o Zeta tava lá meio que com essa função de head coach, porque ele já, muito experiência nesse formato, já se classificou pro Mundial o quê? Tipo, foram três vezes que ele se classificou pro Mundial jogando esse formato de KC. Mas foi tipo assim, cara, em questão de estratégia de qual é que a gente usar, a gente até chegou a discutir isso um pouco, mas a gente percebeu feeling da hora. Porque não adianta eu falar, ó, Heist joga aqui com o meu Natura Runic, porque primeiro, o Heist não vai ter nenhum Natura Runic montado na conta, segundo, o Heist não vai nem saber jogar com o deck direito. Então, é um esquema que cada um tem que ir pelo próprio feeling. E eu, quando eu escolho time pra esse tipo de coisa, ou sempre que eu faço um negócio assim, eu sou muito da teoria de botar 100% de confiança na capacidade dos outros, sabe? Então, eu confiava, eu confio 100% no Heist, confio 100% no Zeta, e eles iam fazer as melhores decisões que eles iam conseguir bem de qualquer jeito, sabe? Eu entendi. Maneiro. E uma outra parada importante é que o Zeta, ele levantou um outro ponto muito legal, que foi o de, ele não quis parar de jogar, ele ficou em quarto, né? Eu falei de vocês, eu cheguei a bater 28 mil, mas quando o judeu disparou, eu parei de jogar. O Zeta, ele chegou a ficar no top 2 por muito tempo, pra fazer a contenção também, porque como se qualquer um de nós passasse, não importava muito, beleza? Era interessante ter o Zeta ali no mais alto nível jogando, pra tentar tirar ponto dos outros caras, por exemplo. Uma coisa que eu queria perguntar de aspecto mais simples, assim, por exemplo, se classificasse o judeu em primeiro e o Zeta em segundo, mas vocês seriam um time, o judeu já levaria o Zeta, passaria a vaga pro terceiro lugar, como que funcionaria? O Zeta é uma vaga só, amigo. É uma vaga só pra gente de copiar primeiro. Não, mas você sabe se nos outros, por exemplo, no caso do Joshua, se ele classificasse em primeiro e o cara que supostamente é time dele classificasse em segundo, eles seriam obrigados a ser times diferentes? Você não tem time, né? É que assim, você fala o time só na hora que você for realmente se inscrever. É depois que termina. Então, eu acho que se os caras pegassem, tipo, eu, digamos que eu tô lá na Europa, eu fiquei primeiro e o Zeta em segundo, o que eu e o Zeta faríamos é que a gente chamaria mais e a gente pede com a gente. Isso. Você não escreve o time na hora de começar, né? Então, tipo, não é como se o judeu e o Zeta estivessem no mesmo time na hora que começou. Você vai, depois que quem classifica, aí escolhe levar duas pessoas. Então, cada um pega a própria vaga, te vira, chama outras pessoas aí, pô. Mas, por exemplo, o Zeta e o Reich ainda vão jogar classificatórios pro Mundial. Então, o Reich vai jogar o Continental e o Zeta vai jogar a classificatória do Olinx ainda porque o Zeta é um doente que gosta de sofrer. E provavelmente não tá aqui gravando agora por causa disso. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Verdade, tá rolando essa semana. Mas o que eu ia falar é que, pô, vocês acham que seria uma dinâmica... A gente sabe que não vai mudar, por exemplo, o fato de ser esse grande maluco eterno de 72 horas. Não vai mudar isso. Mas uma coisa que seria interessante, se eles vão gerar essa dinâmica de levar times, né, de E3, quem sabe você, tipo assim, registrar os IDs dentro do jogo como times, sabe? E no grind, você vê a tabelinha de acordo com os times, sabe? coisa, fazer a somatória dos pontos. Somar a pontuação do time. Isso, isso. Eu acho que isso é pior para os jogadores bons, por exemplo, sei lá. Eu acho que isso prejudica as pessoas que começaram a jogar no online. Porque uma coisa que eu percebi é que, como alguém que se matou todo dia, eu percebo que muita gente não tem amigos que jogam Yu-Gi-Oh! Tem muita gente que realmente conhece muita gente que joga Yu-Gi-Oh! Sabe? Então, até o cara que ganhou o classificatório da Europa, ele fez uma entrevista com o Fafo que ele falou, pô, mano, não tem nem amigo que joga Yu-Gi-Oh! Fafo, você quer ir para o Mundial comigo? Ele não conhecia para quem? Ele vai chamar a mãe dele. Vai chamar a mãe dele, tá ligado? Então, mãe, ganhou a passagem para o Japão. Vai lá, mano. É a senhora mesmo. Vamos. É, tipo isso. Eu acho que você obrigar as pessoas a jogar 3v3 tem esse problema. E, tipo, para um jogo online é muito difícil das pessoas começarem a jogar do... O pessoal que se deu do Dolin, o pessoal que começou a jogar pelo Master Duel, conhecer duas pessoas que elas têm confiança e falar, vou fazer um time com essas duas pessoas. Então, é muito mais fácil você deixar 1v1 porque aí, caso a pessoa ganha, fala, pô, mano, ganhei. Aí, agora eu posso pedir para qualquer pessoa porque ninguém se alou porque ia usar uma vaga mundial assim de graça, né? É uma viagem para o Japão, né? É, exato. Por mais que o ponto do Judeu seja válido, eu ainda acho que isso tem esse outro ponto também de atrapalhar a galera que é mais conhecida. Acho que os dois pontos eles não se anulam. Precisa ter oportunidade? Pô, eu me matei de jogar e vou ter que levar dois caras, por exemplo, nesse caso aí do 3x3 do cara que não conhece ninguém. Pô, eu preciso levar dois randoms comigo que eu só coloquei ali para entrar na conta, eu posso ter a chance de me classificar. Precisa jogar com dois caras que você não tem confiança, a chance de vocês irem bem é baixa. Então, pô, dá a chance do cara ir sozinho, sabe? Eu prefiro, acho melhor. Mas aí que tá, Raich. Eu acho que não é o problema os ricos ficarem mais ricos, sabe? Ó, não, o Jeff Bezos não vai poder ganhar dinheiro. Eu acho que o Raich tá meio que falando um negócio assim. Ah, pô, tadinho dos caras bons. Os caras são bons e tem que ir lá e ganhar a vaga por ele só. não tem que depender de mais ninguém, tá ligado? O pessoal que é tipo, ah, mano, isso é um problema que vai afetar o PRJ é uma pessoa que vai afetar enquanto, ah, mano, fazer um negócio 3v3 vai afetar todas as pessoas que começam a jogar no Master Doom que não conhece ninguém que joga o Nibio também, o que é uma parcela muito maior. Exato, então, em ambos os casos são problemas, judeus. Não estão se anulando. Ah, bom, não existe essa porra, foda-se. O que eu acho que é que é meio contra intuitivo até, assim, sei lá, cara, eu fiquei um pouco bolado com isso, tá ligado? Porque é tipo no Mundial nosso, TCG barra OCG, né, que a gente joga aqui no TCG de uma forma, você faz o teu jogo, você se classifica de um, jogando uma pool de cartas específicas, um formato específico, o OCG tem outro e quando você vai jogar o Mundial, você não joga nem o teu nem o dele. Eu sei que tem a questão de quando você vai jogar um torneio, você tem que colocar a tua cabeça pra poder jogar aquele torneio específico, tá ligado? Beleza, toda vez que tem um formato é assim, é um formato específico, é aquele torneio, meu, é que é pra aquilo e quando você vai jogar o Mundial é parecido. Tudo bem, eu entendo o argumento, mas é que eu acho estranho quando parece que você tá jogando um jogo diferente quando você vai pra esse torneio mundial que tá unindo dois mundos e aí quando a classificatória é individual e você vai jogar o evento, o evento vai ser com a dinâmica, eu acho que vai ser diferente, né, não é possível. Vai contar o teu game, o game do teu amigo, o game do teu amigo, eu imagino. Igual acontece no 3x3 daqui. É uma dinâmica diferente, né, pra você jogar o bagulho. Eu não sei se eu gosto tanto disso ou não sei se pra vocês isso é indiferente ou não faz diferença. A forma do torneio para o qual vocês classificaram é diferente da forma que você jogou o ano inteiro, você joga o jogo normalmente, tá ligado? Eu acho até melhor, eu acho que o 3x3 ele reduz muita variância, especialmente quando você faz um 3x3 com três caras bons jogando, que é o caso de todo mundo no Mundial, imagino eu. Você coloca três caras bons pra jogar, a variância é muito reduzida, o que o melhor de um vai fazer ainda mais diferença. E eu falo um negócio a mais, informação de como vai funcionar o Mundial em si ainda 100%, que ainda não foi divulgado, ainda não explicaram como é que funciona pra gente. Então, tipo, porque lá no jogo tá falando que o 3x3 vai ser pra final, vai ser pra estágio final do Mundial. Então a gente nem sabe como é que vai funcionar, se vai ser 3x3 desde o começo ou se vai ter, sei lá, um classificatório que vai ser uma pessoa só e na final só deixamos dois amigos pra jogar junto. Ainda tem muito a quantidade de como realmente vai funcionar esse negócio, porque até agora não foi anunciado. Então, não adianta muito a gente ficar pensando pô, mano, como é que vai ser, até eles anunciarem, sabe? Até porque o próprio Dolinx, se eu não me engano, ele é MD5 a final, final mesmo. É, exato. E tipo, o Dolinx aí tem, por exemplo, se a gente pegar, é que a gente não sabe se vai funcionar igual o DCG ou o Dolinx, porque os dois jogos são muito diferentes. Tipo, o Master Doom ele é um pouco do Dolinx, mas é um pouco do TCG também. No Dolinx eles já fizeram regra que você tem que usar só algum tipo de deck temático de personagem. Já fizeram regra que você tem que montar não sei quantos decks, só que você não pode, por exemplo, usar mais de 3 cópias da Ashe em todos os decks. Tem que usar só 3 Ashe nos 3 decks no total, sabe? Então a gente não sabe como é que vai funcionar tudo isso, a gente não sabe como é que vai ser ainda. Então eu acho que é, não tem muito por que ficar ansioso ou ficar já xingando a Konami sem saber como é que vai ser no final, sabe? Certo, é. Nós vamos xingar, mas vamos esperar primeiro ter o motivo, né? É, exatamente. Vamos ver o porquê que a gente vai xingar. Sobre o formato agora realmente do metagame. Você descreveu aí, vocês descreveram que fizeram preparação de deck e tal, mas eu sei que no card game físico, por exemplo, vocês fazem treinos e tal, né? Pra se preparar pra todos os cenários possíveis e eu queria saber se vocês tiveram algum tipo de treino realmente prático ou foi só a mesma teoria em volta das decklists? Falando por experiência própria, assim, eu nunca treinei pro Master 2 igual eu treinei pro TCG, porque é diferente, mas o que eu faço no Master 2 é que eu jogo uma quantidade obscena de horas e tanto eu quanto o Reich a gente veio meio que de uma sequência de torneio grande que a gente jogou de TCG, então eu não tive tempo pra preparar pra o Master 2 em si. Então, tipo, a gente jogou o Nacional, que foi no final, foi duas semanas atrás, basicamente, aí na semana seguinte do Nacional a gente foi pro Chile pra jogar o ICS e daí logo depois já teve o classificatório. Então não teve muito tempo pra gente treinar e testar. Então todo o treino que eu fiz de tiro foi só nas minhas mil horas de Master 2 que eu já tenho que eu faço live todo dia jogando, sabe? E outra coisa, o treino que você faz pro TCG ele não é pouco diferente, ele é muito diferente porque no TCG você vai jogar nove rodadas ali em best of three detrás de deck e é um jogo muito mais focado em um curto prazo. No Master Duel você tem que ser bom no longo prazo, ele valoriza características diferentes do jogador, sabe? Tem suas partes ruins, mas não acho que seja de todo mal ou não. A única parte má realmente desse classificatório do Master Duel é pra saúde dos jogadores. Se desse pra fazer sei lá, todo mundo tem o direito de jogar 500 jogos e vai quem ganhar mais, talvez fosse até mais legal, por exemplo. Algo nessa... Tipo assim, as premissas são válidas, tá ligado? Por quantidade, não reduz variância por qualidade. E eu acho que é muito diferente porque no TCG é um treino que é muito mais específico, é mais focado porque você geralmente quando você tá naquele... Quando você vai treinar pro torneio, pelo menos de onde eu saio é tipo, pô, eu já tô bom com o deck eu vou usar o torneio. Tá ligado? Então eu só... Geralmente eu faço treino pra testar tech, quais cartas eu vou usar, tudo isso. É uma coisa que é muito mais específica. Enquanto no Master Duel é só, cara, eu senti que enquanto eu tava jogando no torneio eu tava melhorando muito porque é uma coisa que você tem que sempre fazer é você tem que... Toda vez que você perde jogos tem que pensar, pô, o que que dera pra ter feito diferente? É só você não errar mais, tá ligado? Eu acho que quando você joga muitos jogos assim, igual eu joguei, tem uma hora que você já jogou tanto que você meio que para de errar ou você erra muito pouco. Essa é uma perspectiva interessante mesmo, né? De que no flingir dos ovos aí tem coisas legais, né? Desse bagulho que apesar de a gente falar, né? Pô, todo mundo reclama lá do formato do Duel Links e trouxeram exatamente essa parte pra cá e tal. Errou. Beleza? Mas isso é legal, né? Porque realmente é assim que você diminui variança. Por exemplo, se fosse torneio, você vai jogar o bagulho lá e você tem melhor de 5 pra jogar, seria melhor. Eu vou jogar um, sei lá, 20 rounds, é claro, tem toda a questão de tempo, toda a questão de cansaço e tal, mas no mundo ideal, quanto mais partidas você tem pra poder desempenhar, é porque, como o Reich falou, é um jogo de cartas, a gente joga, tem variância natural, você pode brincar e tal, mas tudo que você faz, todo o esforço do jogo é pra diminuir isso. Quanto mais jogos, mais você diminui, supondo que você é um bom jogador. Então, realmente, esse é um ponto legal, não tinha parado pra ver com esses olhos. O problema é aquela questão que eu falei lá atrás de você ser pressionado por outras pessoas terem potencialmente mais tempo que você poder jogar e você ser obrigado a poder acompanhar elas e você sempre tá nessa parada, mano, vai chegar alguém, vai chegar alguém, eu sou dormir, alguém vai chegar no meu lugar. Agora, se você tem uma quantidade grande de jogos, mas você sabe qual é a quantidade que você precisa, pelo menos tem algo aí, né? E aí, vai, empatou, e agora? Ah, sei lá, cara, tira aí os pontos diretos, né? O Reich chegou contra o judeu aqui, quantas vezes? Cinco, quem ganhou mais? O judeu, então, o judeu tá na frente do Reich e tal. Critério de desempate básico, que a gente usa no nosso TCG de suíço aqui, né? Sim, acho que tem parada pra melhorar. Tenho esperança, inclusive, apesar de não muita, mas eu tenho. Mas, enfim, tá aí um ponto legal desse torneio. Eu acho que esse esquema de você ter uma quantidade fixa de jogo pra jogar é muito problemático, a menos que a quantidade seja insanamente alta, aí não vai fazer muita diferença comparado com o formato que é hoje. E por que isso? Porque digamos que eles fazem que você pode jogar, sei lá, 20 jogos por dia, o que é uma quantidade alta de jogo, mas que você vai gastar o quê? Umas 4 horas pra jogar 20 jogos? Talvez um pouquinho mais? Por aí? Digamos que eu vou lá e eu não vou muito bem nos meus 20 jogos. O que vai me impedir de criar uma conta nova e fazer os 20 jogos pela outra conta? Aí eu não fui muito bem, aí eu tento de novo até eu ganhar uma quantidade muito alta e garantir pra classificação. Isso eu acho que é um formato que é problemático por conta disso, porque tem muita... Isso é verdade. Cara, eu nunca parei pra pensar desse lado, cara. Isso é muito verdade. Dá pra fazer isso. É, o pessoal, eles já tentam meio que ganhar vantagem justa de todo jeito possível. Então, já tem história de gente que foi bem usando hack, já tem história de gente que tinha cinco mano na casa do cara jogando e revezando pra os caras poder dormir e os cinco jogando tipo um tempo inteiro. Então, os caras vão tentar achar um jeito de ganhar uma vantagem de qualquer jeito. Eu acho que se você permite em um formato comum, você tá deixando os caras fazer isso. Eu acho que, honestamente, eu acho que se fosse pra solucionar o problema, o jeito que eu solucionaria, honestamente, é você tirando a sexta-feira. É tirando um dia. E por que isso? Porque aí você dá chance pro pessoal que trabalha sexta-feira poder jogar e é meio que isso. E não tem muito o que fazer. Eu acho que... O formato não é ideal, obviamente, mas eu acho que é o melhor que dá pra fazer de uma maneira que seja inclusiva pra todo mundo. Porque é um formato que tem seus problemas, sim, mas qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, desde que tenha conexão pra internet, ter o tempo disponível, pode jogar. E bem, sabe? Não é um negócio que é travado num horário específico ou que é travado em você estar num lugar específico quais são os torneios, sabe? Então, não é ideal, mas eu acho que é um jeito que funciona e que eu honestamente não acho que é tão ruim assim. Podia ser melhor, podia ser melhor, mas eu acho que é muito difícil você solucionar isso pelo menos uma maneira de reduzir. Uma outra possibilidade é fazer algo que eles já estão instituindo o Duel Links aos poucos, que são as classificatórias regionais serem locadas em região. Aí você consegue jogar numa time zone... Você consegue... A Konami consegue propor o torneio numa time zone mais agradável pros jogadores, entendeu? Pelo meu entendimento, a time zone que foi colocada aí, que começou uma da manhã de quinta pra sexta, foi por conta de ser um horário razoável no Japão. Tô enganado? Aham. Aí esse que é o problema, tipo, aí isso fode quem não é... quem tá aqui do outro lado do mundo. Mas, na lista de prioridade, espalda o nosso cu, né? Aham. Outra opção também, eu acho, eu acho que seria legal que eles dessem mais opções pra se classificar pro Mundial. Então, no Duel Links, pelo menos, como é que funciona, é o seguinte, tipo, eles vão fazer não sei quantas KC por ano, acho que são, tipo, três KC por ano e uma KC que vale vaga e uma KC grande e, tipo, as três primeiras KC do ano, o primeiro cara ganha a vaga do Mundial garantida, aí depois eles fazem o classificatório que daí dá a vaga pro região. É uma opção também que você dá mais oportunidade do pessoal pegar a vaga. Outra opção que eu acho que teria muito maneiro, que é meio que o meu sonho que eu teria, que eu acho que teria muito foda, é eles fazerem uma ranking direita no Master Duel, que tem no finalzinho um ranking, aí o cara que, pelo menos, fica em primeiro no ranking, ou ele ganha a vaga pro Mundial, tá ligado? Acho que tem outro jeito de fazer isso que não envolve o cara ficar jogando 72 horas igual o filho da puta. Até porque, tipo, eu fiquei doente, a minha cadeira, minha cadeira tava quebrada o classificatório inteiro. Minha cadeira tá quebrada até agora, então, tipo, eu vi o classificatório sem poder encostar as costas na cadeira porque senão quebrava e caía. Tem vários jogos, cara, tem vários jogos que eles fazem não necessariamente classificando pro Mundial, mas uma dinâmica que dá pra fazer é justamente isso mesmo que você falou, recompensar a ranqueada. Tipo assim, eu não vou saber, eu acho que é aquele Clash Royale, aquele Clash of Clans, sabe? Esses jogos mobile aí e, assim, caso você não saiba, existe competitivo disso e é interessante em algum nível. Tipo assim, o que acontece? Tem a ranqueada ali comparado ao que a gente tem hoje lá do Hulk até o Mestre. E quando você chega no Mestre, depois do Mestre, tem como se tivesse essa classificatória do Mundial nossa e as pessoas ali elas não ganham mais outras classificações, elas começam a ganhar pontos e aí esses pontos eles têm a própria classificação ali e os primeiros colocados eles ganham algumas recompensas, ganham mais recurso, ganham mais dinheiro do jogo lá, etc, etc. O que dá pra fazer é justamente isso, você fazer, por exemplo, durante as seasons recompensar essa galera, tipo, chegou no Mestre e depois do Mestre você continua grindando porque você vai essa junção de pontos durante toda a sua season, entendeu? E é interessante porque pega o que acontece na Duelist Cup, na DC e joga pra ranqueada que é uma margem muito maior ainda, te dá uma chance muito maior de jogar muito mais jogos e melhor, eu acho, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu acho que é uma maneira legal de compensar, né? Recompensar a ranqueada, deixar de ser só, cheguei no Mestre aqui e acabou. Cara, esse bagulho eu acho que é sempre muito, muito, muito difícil de abordar porque sempre tem N visões de N vidas diferentes. É claro que quando a gente fala do competitivo, a gente sempre vai falar Joãozinho, pau no teu cu. Você não tem tempo? Pau no teu cu, você não vai jogar, simplesmente. Pau, mas eu mais queria... Não, cara, se você não tem dinheiro pra você comprar uma coisa, você não compra. É assim que funciona a vida. Se você não tem um tempo pra gastar jogando essa parada como ela pede, você não vai jogar. e é assim, tá ligado? É sempre muito difícil porque tem perspectiva das pessoas. Porra, cara, mas eu queria ter uma chance melhor tendo menos tempo como o Judeu falou aí, eu acho que é o trabalho na sexta, cara. Pô, e aí? A gente vai jogar o ISS nacional, sei lá, no Brasil aqui, por exemplo? Mano, coitado de quem trabalha sexta-feira. Tem que passar sexta-feira inteira na porra daquela fila e a gente não conseguir a vaga ainda. Não se inscrever no dia, tá ligado? E quem trabalha? Bom, te vira, dá um jeito. A voz de experiência. A voz de experiência. É, mas eu vi muita gente falando que esse tipo de formato é um pouco estranho no Master Duel, principalmente nesse formato que, do Tiara, que, beleza, eu acho que dos últimos anos que a gente, tudo bem que o formato do Spy foi bom, foi até ok, mas a gente tem a Mirro de Tia que tenta colocar algumas coisas na tua mão e tal, apesar de não ser tão boa quanto o Testia como vocês falaram, ainda é boa, ainda dá pra ir jogar, mas é extremamente grindada, inclusive é um dos motivos dela ser boa, né? E no Duel Links são jogos curtos. Aqui tem potencialmente jogos de uma hora que você faz no Amirro de Tiara Lamins, por exemplo, que é muito complexo e tem muita coisa acontecendo. E vocês têm alguma opinião sobre isso, de que no Duel Links faz mais sentido porque é mais rápido e você joga mais partidas em menos tempo? Ou não? É só uma questão diferente e é isso aí mesmo. Acho que é só diferente mesmo e é isso aí mesmo. Acho que não tem esse negócio de, ah, mano, faz mais sentido ou menos sentido. Até porque isso é um negócio que é pra ser um padrão, sabe? A Duelist Cup, eles não vão alterar só porque, a gente tá no formato do Tier, que é um formato que grinda muito. Até porque quando você pegava os jogos do Tier, era uma minoria de jogos que realmente duravam mais de meia hora. A média de jogo era tipo 10 minutos cada e você conseguia jogar o quê? Uns 6 jogos por hora? Um pouco menos, dependendo. Era a média que era até que ok. Eu não acho que necessariamente o tempo de jogo impacta muito nisso porque não é toda a média que você vai jogar que vai durar meia hora. Inclusive é raro uma média durar meia hora porque o pessoal também vai desistir ou você vai desistir ou o tempo do cara vai acabar dentro do jogo. tem muita coisa que pode acontecer assim, sabe? Ex-Carnibus! Mas, meus manos, enfim, pra gente encerrar aqui e fazer um pequeno de um fanservice, que dicas vocês dariam pra o Pirilampo, pro João Pedrinho, que o Te falou aí, que ele quer grindar o Mundial, ele sonha, falou, pô, cara, eu quero grindar o próximo aí, eu vou conseguir essa vaga e tal, se eu não conseguir, pelo menos eu vou topar. O que vocês diriam pra esse rapaz que sabe das complicações que tem nesse formato e tal, mas que quer melhorar no jogo e quer, sei lá, quer uma boa colocação e talvez conseguir a sua vaga aí na América do Sul, América Latina da próxima vez. Só quero deixar agora já gravado que a vaga do ano que vem já tá garantida pra mim de novo, tá? Então, assim, o que você pode fazer se você quiser pegar o segundo lugar? Essa é a pergunta. Matar o judeu. Não, não tem jeito. Mas, acho que a minha dica... Tirou a minha monetização, cara, pô, você é foda, hein, Tê? Caralho, porra, deixei a dor. É, porque assim, cara, eu tô muito pronto pra grindar o ano que vem, ano que vem a minha meta é pegar 60 mil pontos. Mas, acho que a minha dica pra todo mundo, obviamente, tô brincando, né? Eu acho que não dá muito pra essas nuances de sarcasmo, é meio ruim de passar só por voz, né? Mas, obviamente, brincadeira, eu não sou tão desumilde assim. Mas a minha voz é, cara, jogar bastante. Eu acho que o jeito que você é melhor no Yu-Gi-Oh! é jogando uma quantidade obscena de jogo e sempre que você perder e sempre que você ganhar você tem que parar e pensar, pô, o que daria pra ter feito diferente? Porque não é porque você ganhou o jogo e você ganhou o jogo de maneira convencente que você jogou 100% certo. Então, isso é uma coisa que quando você vem assistindo jogando em live, o pessoal sempre fala, ah, judeu, você tá dando desculpa. Não, eu não tô dando desculpa. Eu só falei, pô, eu errei, eu perdi porque eu não fiz X e Y e Z e na próxima vez eu vou fazer X e Y e Z porque eu não vou mais com aquilo, sabe? Eu acho que é assim que você melhora e é assim que você consegue ir bem. Eu acho que principalmente pra doido, eu acho que pra esfumar da Doge Cup, a última coisa que eu acho que é legal de falar é um desafio que eu acho que é muito mais mental do que qualquer outra coisa porque é uma experiência que você não pode te lutar. Então, você tem que estar acostumado a jogar muitos jogos e você tem que entender que perder faz parte do jogo e você não pode ficar bravo porque você perdeu o negócio aleatório, sabe? Você tem que falar, pô, mano, perdi, vida que segue, vou continuar aqui, mente fresca, estamos no zero a zero como se eu estivesse no começo e muita fé, sabe? Uma outra dica importante pra quem se classificar no Mundial no que vem é me convidar pra fazer parte do time. Brincadeiras à parte, eu acho que muito do que o judeu falou é verdade, mas nesse meio tempo, cara, você tem um ano pra se preparar. Você tem um ano pra se envolver no meio do Yu-Gi-Oh! e fazer amigos. É muito mais fácil você se classificar pro Mundial se você chegar antes e fechar um time bom como eu, o judeu e o Zeta, onde os três estavam completamente dispostos a perder a vida jogando Yu-Gi-Oh! E, ok, rendeu pra gente. Agora, por exemplo, se eu tivesse ido jogar sozinho nessa, eu tivesse me frustrado e aí depois eu tivesse que contar com a sorte de alguém me convidar pra isso, aí, mano, eu basicamente gasto meu tempo à toa. É importante ter uma preparação muito... O evento em si é só a comprovação daquilo que você treinou antes, cara. É a mesma coisa pro TCG, por exemplo. Só comprovar que aquela teoria toda tá dando certo e tchau. Então a preparação mais importante mesmo vem antes do evento tanto fisicamente, né, como o Judeu mesmo citou, mas também como você precisa muito se preparar socialmente pra isso. Tipo, tem os contatos certos, a galera certa pra treinar, pra melhorar. Tchau. Ver se a lua do signo tá no lugar certo. Essas coisinhas básicas aí. É, mas, cara, eu não sei. Eu acho que essa classificação no geral foi meio engraçada porque eu, desde o dia 1 do Master Duel, eu tô falando que quando eu tivesse isso aí eu ia ganhar. então, tipo, essa classificação pra mim já foi meio esperada, mas pessoal que quiser tentar aí o grind, boa sorte pra vocês ano que vem, mas tem que se preparar bem. Eu acho que preparação é sempre a chave pro sucesso. Assiste bastante a live do Judeu e aprenda a ler a mente dele. Beijo o Judeu. Exatamente. Jogue como o Judeu. Tá tudo, como o que os coach falam, tá tudo no Minecraft. Entra na mente dele lá, toda vez que você for pegar ele na ranking do ano que vem, você vai saber, ele vai fazer toda a jogada, sabia? Muito bem, Klan, então é basicamente isso. Esse aqui foi o nosso relato, nosso não, o relato dos Piazão aí sobre as classificatórias pro Mundial. Muito boa sorte a todos que forem jogar, no caso, eles aqui e o Zeta que representem não só o Brasil, mas a América colonizada por espanhóis e no nosso caso português e roubem de volta o nosso ouro, apesar de não ser em Portugal, mas tem que se vingar de algum lugar. E aí, parabéns pra galera, foi muito foda eles terem conseguido isso e é basicamente isso. Vamos esperar boas notícias e que traga o título mundial que o Palmeiras não tem, mas que eles terão. Valeu, falou, mais. É nóis. E aí,